Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo das decisões Naruto. Escolhas difíceis para se fazer no universo de Naruto. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Nossa, seria legal demais ter um pai ninja, hein? Mas e agora? De quem desses dois você gostaria de ser filho? Do grande ninja do trabalho duro Rock Lee ou do grande ninja dos cachorros Kiba? Olha, ser filho do Kiba deve ser bem legal. Porque no clã Nozuka, desde criança você já ganha um cachorro que faz dele seu companheiro. Usando várias técnicas compartilhadas. Fora o seu sentido do olfato que seria muito bom também. Mas eu não acho que o Kiba tem muita força de vontade e dedicação para se tornar forte. Então acho que ele não ia curtir me treinar muito. Além disso, acho bem ruim que meu estilo de luta dependeria inteiramente de um cachorro. Ou seja, se ele se machucar, quase metade do meu poder de ataque é perdido. Então, com muita dor no coração, porque eu queria muito ter um cachorro ninja, eu escolho ser filho do Rock Lee. Porque apesar de não herdar nenhum poder especial, com certeza Lee ia me treinar muito. Me fazer um gênio do trabalho duro também. Onde eu ficaria extremamente forte no Taijutsu. E ele ainda me ensinaria a abrir todos os portões. O que ia me deixar mais forte ainda. Onde em uma emergência eu poderia abrir alguns portões e encher o inimigo de porrada. E quem sabe, diferente do Lee, eu nascesse com alguma habilidade em ninjutsu. E assim, eu poderia combinar jutsus com taijutsu. Aí ia ser top. Então bora colocar a roupa verdinha e ser filha do Rock Lee. Nossa, essa é bem difícil de escolher, hein? São duas kekegenkais simplesmente incríveis. Eu adoro muito as duas, inclusive queria ter visto muito mais delas no anime. São bem maneiras mesmo. O estilo gelo é do clã Yuki. Um estilo bem raro que só foi mostrada por Haku em Naruto e por Hyogi em Boruto. Mas é simplesmente incrível. Basicamente dá pra criar gelo do nada. E usá-lo tanto para ataque quanto para defesa. E o estilo lava é mostrado por alguns ninjas. Como a Meiterumi, o Jinchuruki Hoshi e pela Kurotsushi. Esse estilo pode se manifestar diferente dependendo do usuário. A da Mei é uma lava quente e líquida. A do Hoshi é lava rochosa. E a da Kurotsushi é uma névoa corrosiva. Ou seja, uma técnica bem variada e bem forte. Bom, qualquer uma das duas seriam muito úteis. E me dariam já uma força bem acima do normal. Mas, entre os dois estilos, eu prefiro o estilo gelo. Acho que é muito mais legal poder fazer gelo e poder congelar as pessoas. E atacar com armas de gelo também. Acho que é mais útil para várias situações. Como, por exemplo, imobilizar o inimigo. Fora o jutsu poderoso de entrar dentro do espelho de gelo do Haku. Que se eu conseguisse usar ia ser incrível também. Então, prefiro ter o poder do estilo gelo. Nossa, já pensou que sensacional assistir de camarote uma dessas duas lutas incríveis? Obviamente, estou falando de você assistir sem tomar nenhum dano, né? Tinha que estar dentro de uma bolha intocável. Porque imagina, batalhas desse nível, acho que você ia acabar morrendo só de assistir. Mas e aí, qual luta você ia preferir assistir? Luta contra a Kaguya ou luta contra a Madara? Dentre essas duas lutas incríveis, eu prefiro assistir Madara contra Naruto e Sasuke. Principalmente porque Madara é top demais. E eu queria muito ver a luta dele contra nossos heróis incríveis. E queria ver a luta até o final, né? Sem os etos atrapalhar no meio do caminho. Aposto que essa luta completa seria a mais top de todas do anime. A luta da Kaguya foi boa também. E eu ia poder ver um pouco da Sakura, Kakashi e Obito em ação também. Mas fala sério, né? O Madara é muito mais da hora que a Kaguya. A Kaguya é mais poderosa, mas ela luta muito feio. Madara luta com estilo. Então, bora ver esse show de luta final entre os maiores heróis. Naruto e Sasuke contra o maior vilão, Madara. Salve, galera! Se chegou até aqui, já vem mais rápido que o Naruto e o Sasuke acabando com todos os inimigos para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, hein? E bora continuar! E aí, qual desses dois membros bolados da Katsuki você acha que ajudaria mais no time da Vila da Força? Olha, Conan ou Kisame? Qual deles você prefere como um membro fiel do ninja de Konoha? Você prefere a rainha do origami Conan, que tem um jutsu poderosíssimo de papel, podendo se transformar em milhões de papéis e atacar com todos eles, além de ser quase que invulnerável a qualquer ataque? Ou você prefere o espadachim Kisame, o famoso biju sem cauda, com sua poderosa Samerada e seus incríveis jutsus de água e que está prontinho para arrebentar qualquer invasor da vila? Olha, fiquei bem na dúvida, afinal, o Kisame é forte pra caramba e é um espadachim da névoa ainda. E a Samerada não tá pra brincadeira. Mas eu prefiro a Conan, afinal, ela é forte pra caramba. Foi a que chegou mais próxima de matar o Obito e esse jutsu de papel dela é útil demais. Ela seria ótima para missões de espionagem, já que ela pode voar e se transformar em papéis. E se aparecesse alguma super ameaça na vila, ela poderia se transformar em milhões de papéis e nos proteger tranquilo das ameaças. Então, partiu recrutar a ninja dos milhões de papéis, Conan. Invocar animais é uma das habilidades mais incríveis em Naruto. Já pensou você poder invocar um bichão desses pra te ajudar? E aí, qual dessas duas invocações gigantes você ia preferir invocar? A salamandra gigante do Danzo ou o marisco gigante do segundo Mizukage Gengitsu? A salamandra pode soltar uma super nuvem de gás venenoso que deixa os inimigos completamente paralisados e pode até matar o inimigo, dependendo de quanto tempo ele for exposto ao veneno. E a salamandra também é bem forte e pode fazer ataques físicos. Enquanto isso, o marisco gigante pode soltar uma névoa que serve como um super genjutsu, criando diversas miragens, tornando impossível identificar onde está o marisco ou onde estão os ninjas aliados escondidos na névoa. Mas o marisco não pode atacar fisicamente, ele só fica parado mesmo. Ou seja, as duas invocações são muito fortes, mas, pensando como um ninja, eu escolho o marisco gigante, que deve ser bem útil para missões de espionagem e de ataque surpresa, pois o marisco pode fazer miragens escondendo tudo na névoa. Seria possível, por exemplo, criar uma miragem de milhões de soldados, sendo que, na verdade, não teria ninguém ali. E aí, seria possível fazer um ataque surpresa por trás dos inimigos. Então, prefiro invocar o marisco gigante. Ah, qualquer uma dessas opções é muito legal, hein? Essas duas famílias são top demais, difícil até de comparar. E aí, um dia com a família Uzumaki e Ryuga ou um dia com a família Senju? Puts, eu fiquei bem na dúvida. Eu queria muito passar o dia com a família Uzumaki e Ryuga e me divertir muito com eles. Com certeza seria um dia bem engraçado e divertido. Com Naruto e Boruto juntos ainda, com certeza seria uma bagunça das boas e a diversão seria o dia todo e sem limites. Mas eu escolho passar um dia com a família Senju. Já pensou que legal? Primeiro que o Hashirama é engraçado pra caramba. Com certeza eu, ele e a Tsunade íamos pro cassino jogar enquanto o Tobirama ficaria reclamando algo sobre os Uchihas. Mas, melhor do que qualquer coisa que fôssemos fazer, seria a chance de eu poder perguntar várias coisas sobre os Senjus pra eles. Afinal, da família Uzumaki e Ryuga eu sei quase tudo, depois de tanto assistir o anime. Agora a família Senju é super misteriosa. Eu ia tirar todas as minhas dúvidas com certeza. Principalmente dúvidas como Hashirama, como você morreu? Tobirama, o Tihabon é o Tihamorto? Hashirama, quem é seu filho? Tobirama, você teve filhos? E muito mais curiosidades que eu tenho com essas lendas Senjus. Então bora fazer uma lista de perguntas imensa e tirar todas as dúvidas do meu dia com a família Senju. E aí pessoal, gostaram das minhas escolhas? O que vocês escolheram? Contem pra mim nos comentários. Suas escolhas e por que escolheu. Ah, e não precisa concordar comigo e escolher a mesma coisa que eu, viu? Quero saber a opinião pessoal de cada um. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este. E até a próxima!